Agora eu vou ativar a mão de garrafa. Vada, merda, vada, merda, vai. Desculpa, comecei. Fui a ficar uma merda, vai. Ninguém mais tem. Quem assiste, menino? É um doido. Eu sou doido, não é? Não pareceu na praça da aventura. Uma pessoa pareceu na praça da aventura. Aproveita, galera, que eu vou chegar. E quando tu chegar, tu vai morrer de primeira. Amanhã, vô. Amanhã tu vai chegar. Amanhã eu vou estar jogando aí, galera. Vou matar ele, vocês vão ver. Não mata ninguém, cão. Tu não mata nem teu alopimo, cão. Teu alopimo safado. Toma na carra de abiraca, caba safado. Sem vergonha. Vai tomar banho, viado. Eita caramba. Mãe, galera, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vai daqui, adulto. Vai pro banheiro, vai. Careca. Tem vergonha na casa, vai pro banheiro. Fum! Não, 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 não. E o que é isso? Eu vou chegar, eu vou chegar a 1901. Eu não sei nem, não, que eu vou chegar. Você tá chegando por causa de mim, você, viu? A minha meta é 2000, amanhã no canal. Meta 2000. Você que horas? E que horas que tu pega o celular? Não, 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 não. Não, 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 não. Matei. Eu sou muito bom. Galera, deixa o like aí, comenta aí embaixo. Eu vou atar dois minutos, calma. Vou dar mais um. Eu tô bebendo, calma. Eu tô bebendo, calma, eu tô bebendo. Então, eu vou no vídeo, calma. O povo vai me matar, bicho. O quê? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Conta aí tudo mesmo, que o outro também... Que pouca vergonha, galera. Ele tava na minha frente, eu passei dele, galera. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Que batida doida da bexiga, velho. Quem acredita em mim, pode comentar aí. Só a gente mesmo, porque hoje tu... O quê? Eu não acredito não, calma. Eu acho que teu primo pegou esse teu jogo. Ficou jogando, calma. Ele pegou tua conta. Tu deu conta, pô! Filho de abo. Vai procurar o que fazer, menino. Vai cagar no banheiro. Oxi, parece que o bicho tava jogado, só quer saber. Eu treinando aqui, eu pegando pra terra, né, lasca, né? Só bem que eu ganhei mais um. Pelo menos um, né, galera? Eu acho que vocês vão comentar aí porque eu passei dele. Vocês já sabem agora. É, vocês já sabem porque você passou de mim, né? Porque você é o bolo. Botou no seu bolo pra jogar, né? É mentira. Verdade. Eu falei que só foi monta, hein? Eu disse que é verdade. Tudo é verdade. É mentira, galera. Tudo é verdade. Não, galera, não acredita, não. Bum, 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 bum. Eita a bexiga. Eita a bexiga. Olha aqui. Sai daqui. Sai daqui. Ó, ó, ó. Vum. Imagina. Só top, vidrana. Só top. Top, sei. Tá mentirando. É calma. Olha, eu vou desenvolver. É Eduardo. Ele tá pegando a caixa. Aí a Shelly vai vir em cima dele. Vai vir em cima de mim. Aí, ó. Pode vir no seu. A Shelly já atacou ele, pessoal. Ó. Aí ele tá cercado, ó. Ó. Ele vai pra cima do Spike. O Spike vai tentar atacar ele. Como ser. O Spike vai tentar enganar ele, tentando fazer a risada. Timia, 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 Timia. Aí vai, olha. Aí ele vai chegando. Vai chegando perto. Aí o Spike. Ele errou os tiros. Olha, moça profissional, entendeu? Profissional. Bora. A Shelly tá aqui. A Shelly. A Shelly é safária. Ela não quer essas coisas. Já falei? Digam que ele é noob. A Shelly e Média. Por favor, galera. É a mesma. Digam que ele é noob. Ele é noob. Cacau. Cacau show. Não acredito que tem cacau show aqui, bicho. Cacau show. Cacau show, cacau show. Falei que a Shelly ia matar ele, galera. Vai tomar na jabirá, Cacau. Você vai ficar por aqui, que tô com preguiça de fazer mais. Eu vou assistir, é melhor que eu faço. Então, continua amanhã. Então, continua amanhã. Cacau subindo depois de dois mil, né, Cacau? É. Parabéns. Isso vai ser de sete horas, porque a gente vai ter que ocupar antes, né? Vai depender de três dias de quatro anos, tá? Então, eu vou assistir. Então... Então... E aí